Traz o meu compadre Tony Silva ao vivo aqui, tá no processo, como se diz? Traz a imagem aí, tem a imagem aí? Tem a imagem? Vamos colocar na tela, coloca no telão aí, Fabrício e Rafael, coloca no telão aí, vamos lá. Enquanto o Tony Silva se prepara, coloca a imagem aqui, olha aí. Você tá vendo esse armamento? Pode deixar aí, você tá vendo esse armamento? É, que, né, vendo assim, a olho nu, assim, uma primeira impressão, meu primo, parece uma apreensão normal. Quando se encontra assaltantes, alguém cometeu homicídio, parece uma apreensão normal, não há, não é? Mas se você começar a olhar com mais calma, você vai ver a escopeta ali, viu, meu primo? Você tá vendo aí, ó, tem uma escopeta lá. Também, a escopeta já foi encontrada aqui no Piauí. Só que essa quantidade de armas aqui, é só uma demonstração, é só uma amostra. Porque o que a polícia conseguiu aprender, ó, é muito mais, muito mais do que você tá vendo aqui no jornal O Dia News. Meu ocupado tá pronto? Quase, tá quase. Você vai ver o que é que meu ocupado vai trazer de informação, e aí você vai entender, quando o Tony Silva falar, o porquê de ações como esta que o Raimundo Lima trouxe agora há pouco. Essa quantidade de tiros, armamento de grosso calibre. Traz o Tony Silva ao vivo aí, traz o Tony Silva ao vivo. Meu compadre, boa tarde. Eu dizia, se acompanhava aí, eu dizia aqui o seguinte, aí é apenas uma imagem, uma imagem de uma quantidade do total de armas, né, do total de armas apreendido pela polícia. Porque, na verdade, a quantidade impressiona e o que esses integrantes de facção criminosa iam fazer com essas armas, assusta. Boa tarde, Douglas, e boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, Douglas. Inclusive, o comandante do nono batalhão estava, a gente percebia que ele estava, tipo, sem acreditar. Porque a quantidade, realmente, de armas, munições, pólvoras, balança de precisão é uma quantidade muito grande e chegou a assustar. Inclusive, um detalhe que chamou a atenção é que a polícia, a inteligência da polícia conseguiu apurar que provavelmente teria um confronto, haveria um confronto, a invasão de uma comunidade e das proximidades, a Vila Cristalina, e esse confronto seria sangrento pelo que a polícia passou. Douglas, nós temos detalhes na reportagem, vamos acompanhar. Com a ação, a polícia acredita ter impedido uma ou mais mortes violentas, pois, de acordo com o que foi apurado, membros de uma organização criminosa se preparavam para invadir a Vila Cristalina e lá executar desafetos. Os policiais fizeram um deslocamento breve, chegando lá, realizaram a abordagem. E é que encontraram um paiol, ou seja, um verdadeiro arsenal, munições, armas de grosso calibre e uma série de outros apetrechos. A força tática se deparou com um determinado grupo suspeito, que ao avistar a polícia, empreendeu fuga naturalmente. A polícia militar de bate-pronto empreendeu a perseguição, chegando ao ponto da rua Severo Aulalho, número 1883, ter que fazer uma abordagem em uma determinada residência, onde encontrou um verdadeiro paiol. A descrição é essa. Farta munição, farta armamento pesado e de alta letalidade, como dois revólveres, uma pistola, uma escopeta calibre 12, um colete da polícia civil, mais de 50 munições apreendidas nesse local. E dessa forma não teve outra medida, a não ser encaminhar todo esse bojo apreendido, apreendido, esse bojo policial que foi apreendido nessa ocorrência, até a central de flagrante para os consecutários atinentes à polícia judiciária. Douglas, então como a gente acompanhou aí na fala do comandante, você viu que a expressão dele é de quem está realmente sem acreditar. Muitas armas, o local onde foi encontrado, eles não conseguiram, os policiais não conseguiram prender ninguém, mas as pessoas que lá estavam, de posse deste armamento e deste material ilícito todo, já estão todas identificadas. O material foi conduzido à central de flagrantes de Teresina e a polícia militar acredita que o delegado de plantão na central de flagrantes deve encaminhar ao departamento de combate às organizações criminosas, o Draco, para tomar conta dessas investigações e agora aguardar o desenrolar das investigações, Douglas. Olha só, vamos deixar claro aqui o que disse o comandante. O comandante conversou com o Tony, a expressão que ele usou foi um paiol. Exatamente. Entendeu? De armas. Rapaz, olha, você pega o caso em Palmeira do Piauí, aquela quantidade de tiros, né? Absurda. Tem como mostrar aí? Ó, não, volta pra cá, volta pra cá. Isso. Só pra gente ter uma ideia do... com o que a gente tá lidando. A situação, a gravidade da situação. Primeiro você tem um dia anterior, no dia anterior, mostra a foto do carro aqui, crivado de balas, aquele carro. Quer dizer, no dia anterior você tem um vídeo de duas pessoas exibindo armas dentro de um veículo. Minutos depois, o carro em que as duas pessoas estavam, olha como é que ficou. Se fala em 130 tiros, 70, 80, 90, independente da quantidade, é muito tiro. Morreram os dois. Aí, tem facção paulista envolvida, tem a possibilidade de uma facção baiana também. Aí, no dia seguinte, mostra aqui o que o Tony mostrou agora há pouco. A imagem. Olha aí. Foi apreendido um paiol de armas. E mais, a polícia, segundo o serviço de inteligência, afirma que ele estava, o Tony, se preparando pra um confronto, invadir aí uma comunidade, uma favela, enfim. Agora, você imagina só o tamanho do estrago que esses criminosos fariam se isso chegasse a se concretizar. Certamente, Douglas, foram as palavras do comandante, até porque baseado no trabalho da inteligência da polícia. A polícia conseguiu apurar que este arsenal seria utilizado durante uma invasão que estaria programada para a Vila Cristalina, que fica lá nas imediações também. Mas a expertise dos policiais, do serviço de inteligência e dos taticanos foram rapidamente lá ao local. Claro, como já dissemos, não conseguiram prender ninguém, mas, pelo menos, dos males, o menor. E nem pode se dizer se é tão menor assim, né, Douglas, pela quantidade de armas, de munição que foi apreendida no local. Agora, é aguardar o resultado das investigações, que, com certeza, os policiais civis do Draco, com certeza, irão chegar a estas pessoas, porque, como já dissemos, o comandante relatou que já estão identificadas, Douglas. Obrigado, meu compadre, pela participação. Parabéns pelo trabalho aí. Ótima tarde e até amanhã. Até amanhã. Você viu, meu primo, aí? Aí não é brincadeira, não. Aí não é situação aí de conto de fadas, de mentira, não. Coloca na tela aí, de novo, aí, a dupla aí. Como é que tem que dar um nome à dupla aí, viu, Rafael Fabrício? Tem que dar um nome. Os dois aí. Fica coladinho lá, os dois, viu? Lá da lado, lá no suíter lá, bem pertinho. Aí, coloca aí na tela aí, para um paiol de armas, você já imaginou o que é um paiol de armas? É porque eu acho que a polícia não divulgou tudo para não causar, entendeu? Alvoroço. Mas que é a arma que o comandante ficou impressionado. O comandante ficou impressionado. Tudo sendo preparado para um confronto. Não se sabe onde. A inteligência deve, depois, trazer detalhes aí sobre onde seria esse confronto, quem seriam as vítimas, as possíveis vítimas. Agora, que há a ligação com facção criminosa, não resta nenhuma dúvida diante daquilo que nós acabamos de mostrar. Não tem dúvida nenhuma que tem ligação.